Música Vim pra Ponta Grossa mostrar pra vocês que a tradição alemã no Paraná permanece aqui na Mission Fest com as candidatas, a rainha da Mission Fest de Ponta Grossa Música Olha aqui gente, a candidata da Jovem Pan, a Ponta Grossense, Daiane Ferreira Daiane, como é que tá as tuas chances, o que você acha da competição pra ser a rainha da Mission Fest? Eu acho que beleza, as 29 tem, mas eu, apesar da beleza, eu tenho a simpatia Eu acho que isso conta bastante, a beleza conta, mas a simpatia conta muito mais E esse vestido que lindo, as candidatas aqui, cada uma representa um certo setor do empresariado aqui de Ponta Grossa, né? Sim, cada uma representa uma instituição que resolveu apoiá-las no concurso, né? Eu, por exemplo, a Jovem Pan, a Nissan, o Poço Rio Branco e a Gisele Alonso E agora eu vou conversar com a rainha da Mission Fest 2009, que esse ano vai passar a faixa Ela é a Larissa Larissa, como é que foi o teu ano de rainha? Então, Mônica, na verdade, a gente passou o ano inteiro divulgando a Mission em todos os municípios, praticamente, do Paraná Então, a gente fez uma divulgação, a gente foi super bem recebido em todas as cidades que a gente foi E por, pela Mission já ser uma festa tradicional, já ser uma festa conhecida, é claro que todo mundo já espera por ela Eu estou conversando com o Leiter e o Felipe Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É verdade, nós fazemos parte da banda Turek, que é uma banda que já tem 88 anos Então, a gente já é acostumado em tocar em várias festas tradicionais, assim, de shopping, festas, beer shop E a gente vai estar participando dessa Meeting Fest pela 17ª vez E é bem animado, né, Felipe? Porque o pessoal, quando vocês começam a tocar Rosamundi ou Aimprose O pessoal se anima e toma mesmo a cerveja Toma, toma mesmo a cerveja Fazer com que o povo venha para a festa mesmo, né? Sim E o Felipe, com essa carinha aqui, deve ser descendente de alemão, só pode, né? É, descendente de alemão Vou conversar agora com o prefeito de Ponta Grossa, Pedro Gosgrau Que, pelo que eu sei, tem uma tradição alemã no sangue também Sim, sim, são meus pais alemão e também sou italiano, por parte da minha mãe Nós começamos a primeira festa há 21 anos atrás E hoje estamos aqui, também, para o lançamento da 21ª, 25ª e que nós esperamos que seja a festa mais alegre de todos os anos Me parece que esse ano tem mais inovação Sim, todo ano se busca fazer o melhor Nós temos que buscar fazer com que a festa vá se atualizando cada vez mais Nós vamos ter no dia 27, pela primeira vez, uma banda internacional participando da Vinci em festa Dia 27 de novembro Dia 27 de novembro, no primeiro sábado da Vinci Nós temos que estar aqui com o Pulto Ava, né? Participando da nossa festa Sempre buscando trazer o melhor para o público de Ponta Grossa E todos aqueles que nos dão a honra de vir aqui em Ponta Grossa Tomar um caminho de chope e se divertir com ele Música 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 Legenda Adriana Zanotto